Bom dia a todos, uma pequena viagem aqui pela ilha Guilherme de Maricás SA079, South America 079, aonde estamos montando ainda as instalações. Ali o Papa Yankee 1 PP Portugal-Portugal, presidente da Labre, junto com o Papa Uniforme 1, Romeu Golfo Bravo e Igor, montando a Sistema Irradiã, estamos aos poucos colocando no ar, passando aqui pela enseada, que nesse momento está flat, quando chegamos jogava, o mar já jogava, tinha várias ondulações e ondas, e que a previsão é que durante o dia, final da noite, ele aumente. Lá ao fundo temos o continente, cerca de 4, 5 km daqui da ilha, e um 360 graus aqui das instalações, outros colegas pescadores, também tem aqui a ilha como porto seguro, e estamos aqui com a nossa instalação sendo estruturada. A barraca, nosso querido Tony Papa Yankee 1 Alfa Xingu, está ali na área, temos aqui a mesa de operação que vai tomar corpo, uma parte já tomada, mas aos pouquinhos, vamos aqui, nos aproximando. Mike Zullo, que fez o desafio mais aí, olha aquele arroz aí, isso aí, valenciado aqui ali, um tibô ali, estou impressionado com essa pedra vulcânica aqui atrás, olha só as cores dela, você vê que o magma, né, de acordo com a temperatura, como ele vai mudando, isso não são camadas de erva, são camadas do próprio magma, que fez essa ilha, essa ilha é uma ilha vulcânica, tá? Catalogada aí nos compêndios do Charly Car.